Há um brilho de faca Onde o amor vinha E ninguém tem uma par Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em amensão E os dois lado a lado Voa a alma e o coração Não existe saudade mais corta De que tinha um grande amor ausente Dura feito um diamante E corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será sofrer Se o futuro nos trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher No semblante No semblante No semblante Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto